Olá pessoas, como vão vocês? Tudo bom? Bom, gente, eu tenho alguns dias já que eu estou prometendo ensinar a fazer isso aqui. Esse vídeo eu vou fazer ele em duas partes, tá? Eu vou fazer hoje a parte do cachepô, tá? Mas você vai precisar de uma bexiga de qualidade boa, tá bom? Eu espero que ela não exploda em mim. Morrendo de medo. Vou encher ela bem assim, um enchimento quase grande. Acho que assim tá bom. Vou levantar um pouco mais o celular aqui pra vocês visualizarem ela, tá? Aí eu vou amarrar a bexiga. E agora eu vou pegar o meu cordão, né? E vou começar a enrolar nessas perfícies aqui, tá bom? Vou começar a enrolar de formas... como é que fala? Eu achava melhor eu passar um pouco de cola antes pra poder facilitar a adesão. Então vamos lá. Vou pegar cola branca, né? Eu vou deitar aqui sobre a mesa bastante cola branca. É bom que a gente tem bastante, né? Se você não tiver essa aqui, você pode comprar aquela lá da cola mesmo, aquela lá escolar, tá? Inclusive pode até ser aquelas colinhas da prefeitura, sabe? Os seus filhos recebem no material escolar, que às vezes não usa tudo e sobra, né? Aí você pode estar usando pra fazer esse cachepô. Nós vamos fazer aqui um cachepô para a gente estar usando em decoração de ambiente, de... Como é que fala aqui? Negócio de sala de estar, mesa de centro, pra você vender pra pessoas usarem nos consultórios médicos. Enfim, dá pra usar em bastante coisa esse enfeite aqui, tá? Que eu vou estar ensinando vocês a fazer. Hoje eu fui levar o Augusto ao médico e lá no consultório eu vi um cachepô, gente, cheinho de flor, de rosas. E, ó, não tinha uma folha sequer, tá? Era só rosa. Então, esse meu arranjo aqui também não vai ter muita folha não, vai ter umas, duas, três, quatro, cinco folhas, assim, coisa pouca. Um verdinho pouco pra poder, só pra enfeitar mesmo, pra dar uma corzinha, mas não vai ter muito não, ó. Aqui, você vai enrolar aqui até deixar uma superfície bem tampada, parecer um cesto, sabe? Tipo assim, ó, uns triplo disso aqui, ó. Eu não vou fazer o vídeo todinho enrolando isso aqui, porque eu acho que não tem necessidade, tá? Aqui vocês já vão entender. E aqui eu vou fazer três cachepôs de tamanho diferente. Fazer um maior, um médio e um menorzinho. E depois dessa aula aqui, eu já vou começar a ensinar a fazer as flores que vai ser aplicada aqui, tá bom? Então, eu vou usar os tons da moda, né, que tá usando agora, que é a cor do momento, é a cor, é... Como é que chama aquela cor, gente? É pêssego. A cor pêssego é a cor do momento, tá? Então, a gente vai tá usando ela pra gente fazer esse cachepô aqui, essa cor. Vou usar pêssego, amarelo, off-white. Pêssego, amarelo e off-white. Eu acho que vai ficar bom essas três cores. Poderia até colocar um azul, assim, um azul cerúleo também, eu acho que fica bonito, tá? Mas se você, você pode fazer pra vender e usar a cor que você quiser, entendeu? Não precisa ser uma cor muito... Cheguei, não. Mas você pode fazer também, cheguei, o gosto é seu, né? Você tem que procurar também saber qual é o gosto da sua região, das pessoas da sua região. O que que eles gostam, quais cores que tá mais na moda e tal. Tipo assim, você pode visitar a casa das pessoas, saber a cor da decoração da casa delas, sabe? Tudo isso. Você oferece o produto, né, pra pessoa, aí você pergunta pra ela a cor da decoração da casa dela, pra você fazer uma coisa assim, mais combinando com a cor, né? E aqui, gente, conforme você vê que tem um lado que tá meio solta, assim, você vai puxando mais o amarrado pra aquele lado, sabe? Você vê que tá meio fraco de... Não tem muito, muito, muito cordão aqui, ó. Você vai lá e vem cá pra que essa área aqui fique mais a cordão usada também, né? E aqui, ó, vai ter uma dessas partes, que é a parte aqui de baixo, onde tá essa bexiga, que eu vou cortar, tá? Depois de seca, eu vou cortar, quando eu explodir a bexiga, eu vou cortar e vou colar uma base de papelão aqui embaixo, pra que ele fique firme em cima da mesa. É um cachepô que vai ficar firme em cima da mesa. E você pode também fazer ele em forma de cachepô aberto, tá? Nada te impede, tá bom? De fazer um cachepô aberto. No meu caso, eu vou fazer um cachepô virado de boca pra baixo, né? Aonde eu vou tá enfiando as minhas flores, meus galhos e tal. Aqueles galhos que eu desidratei essa semana, que eu ainda estou desidratando, eu vou colocar ele aqui nesse arranjo, tá? Alguns, não vou colocar muito não, tá? Vocês tomam cuidado se você tem a unha grande, pra você não estourar a bexiga antes da hora, tá bom? Então, é isso, gente. Aí, aqui agora, ó, depois, terminado isso aqui, pra mim já tá bom, tá suficiente, não precisa colocar mais coisinha aqui. Aí, nesta hora, eu vou deitar a cola aqui em cima, mas com força, tá? Isso consome uma cola retada, então, se você comprar uma cola muito cara, você vai ter que vender o produto muito caro. Então, compra uma cola mais baratinha um pouquinho. O que que eu te aconselho também a fazer? Pegue a cola, passe aqui, bote num caneco pra cozinhar, com um pouco de maisena. Porque a maisena, ela vai ajudar essa estrutura aqui a ficar mais dura, e você não vai gastar tanta cola, tá? Então, eu vou encerrar aqui essa parte do alinhamento aqui, dessa parte aqui do alinhamento mesmo, que se diz, né? Chama a parte da enrolação. E vou lá na cozinha fazer o meu mingau de maisena pra mim fixar aqui esse, esse, pra ficar, quando eu tirar essa, quando eu explodir essa bexiga, ela vai ficar bem dura. Essa, essa, esse, esse, essa armação de barbante vai ficar bem, bem durinha, tá? Então, por isso que eu vou cozinhar a maisena junto com a, com a cola, tá bom? Então, eu encerrei por aqui, esse vídeo encerra por aqui, e você vai fazer o mesmo aí. E você vai, eu vou fazer, se eu ver que a minha cola que eu tenho aqui em casa dá, que eu não quero também gastar toda a minha cola e depois eu precisar pra engomar um tecido e eu não ter. Eu não vou por esses dias na 25 de março, não. Então, eu vou, é, se der pra mim fazer três, eu faço. Se não der, eu só faço um como amostra e vocês já sabem que tem que fazer três tamanhos diferentes pra compor um arranjo bonito, assim, delicado. Se for pra um balcão comprido. Agora, se for pra uma mesa de centro, só um basta, tá? E eu vou usar ele assim, ó, tá? Em pé, tá bom? Eu vou cortar, né? Inclusive, gente, eu acho até, não, não dá não. Eu ia falar que dá pra fazer dois, mas não dá não. Eu vou cortar aqui embaixo, mais ou menos nessa altura aqui, assim, ó. Pra poder colocar ele em pé em cima da mesa, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia e vamos que vamos, tá bom?